gravar que o senhor agora é uma pergunta boa a gente acha que vai fazer uns 6 7 anos que a gente fez aquele vídeo que o senhor ia embora nós estamos em 2024 o senhor tá aqui aí ó tá bem de saúde tá aqui no espaço ainda daqui três dias noventinha né noventinha daqui três anos é oitenta olha só noventa anos noventa anos o dia vinte e sete agora olha ele tinha 13 anos quando eu nasci olha só seu hélico mas você tava falando e o equidade como que tá como é que tá o que que você tá sentindo e largado tá difícil devido ao clima né o clima que tá atrapalhando a gente tá usando muito mais fungicida e inseticida do que antes antigamente eu não tinha tinha um equilíbrio ecológico natural né hoje não tem mais isso parece então eu agora que no sapatinho tava perdendo tudo perdi já uns 40 50 por cento do sapatinho nossa mas tudo com fungos deve ficar preta folha acabou aí agora replantei em vaso de barro outra vez não tô usando o plástico mas e depois lá para aí para fora onde é bem ventilado né e que aí a a marcia me trouxe silica silica e aí funciona esse tá precando todas essas a é o que tá sendo mas a sílica que você fala é aquele pó branco é um pó creme assim pó cinzento assim olha que legal é ver do arroz que o pessoal fala e tá segurando é mas você tá o que borrifando ou colocando dentro pulveriza tudo pulveriza a folha até meio branca aí e ela não é tóxico não mata não mata o bia é o pessoal um chama de terra de até até massa aquilo lá olha é legal saber que tá dando certo com orquídea não nessa aí parece que a salvação nossa porque eu tava desesperado falei o sapatinho eu era famoso de ter uma coleção muito grande de sapatinho né e agora esses últimos três anos foi um atrás do outro morrendo não teve jeito eu tenho aquele com carinho de pode falar ela tá aqui do lado aqui ó eu não sei esconder não pode vir vem cá mostra aqui para gente então você pode mostrar o que você achar que tá qualquer observação aí que você falou que não tá bem pode falar é tudo importante não mudou muita coisa né desde o último lá agora a gente tem uma um estudo comprovado o que que ficou aqui a que que você pode falar funcionou ou não é isso da água ali da semi hidroponia assim eu acho que funciona né eu saí tá desde aquela época plantado tudo em quase tudo em hidroponia as noiquídeas planta ornamentais é mais fácil ainda né eu tinha minha especialidade nos anos 70 por aí era para hidroponia em plantas ornamentais para fazer arranjos grandes para escritórios para tudo hidroponia e a vantagem de não escorrer água no chão tenha que só por água adicionar água cada 15 dias é não que quando você mostrou para a gente está mostrando pessoal que não sabe é então você tava começando né colocar aqui a água aqui pessoal e a gíria expandida vai marcia seu érico tava fazendo a propaganda do produto aqui que deu certo semana deu certo para mim pelo menos até agora não posso eu tô entusiasmado que o resultado tá sendo bom né porque os outros fungicidas não não reagiam mais a planta continuava a pegar fungo morrendo coxonilha mas mas você explica que produto é esse que a gente falou agora do silício que é do arroz que é branco silica tá a gente compra ele a granel e eu assim fiz um teste por um ano nas minhas plantas e o resultado foi maravilhoso assim eu vi assim páfio por exemplo que dava aquele ferrugem as folhas novas nasceram todas sem ferrugem coxonilha também elas caem todas por exemplo o daniel que motiva a platicério você não pode raspar porque tem uns pelinhos né ele aplicou nos quatro sérios caiu todas as colchonilhas e a folha fica mais dura mais resistente a pragas então assim ela evita muita doença levinho né então você pode adoro pra gente ele não é tóxico tanto é que é um produto que é usado na indústria alimentícia cosmética então não faz mal pra gente né né mas que você entende fininho bem fininho e não entorte o pulverizador né com início levinho né joão joão tá aqui do lado aqui também roupa beleza bem levinho é então o que você tá aplicando para o pessoal entender eu tô aplicando uma colher de sopa por litro d'água é eu deixo o borrifador pronto preparado no meu no meu orquidário quando eu vejo alguma coxonilha alguma coisinha estranha uma manchinha já vou lá e aplica então você não fez uma sequência uma vez por mês não sei só eu indico o pessoal que tá usando lá no meu orquidário eu tô usando toda semana no começo você tá com muita praga você usa toda semana depois você vai passando quinzenalmente depois mensalmente tá certo você não sabe exatamente a formulação aí né não sei mas eu sei que esse que a gente pega é o puro eu já vi gente vendendo que dá uma coloração diferente aí eu fico meio em dúvida então eu só pego desse fornecedor tá certo eu vou tentar pesquisar depois a diferença sílica silício mas aí você tá aprovado então mesmo até o presente momento tá melhorando as plantas né tão melhorando as plantas é segredinho de orquidófilos aí se amanhã morre tudo eu pensei eu pensei que primeiro seu érico ele aprovou ali falou bonito agora ele já pensou mais né seu érico valeu senhor tá bom tá bom mas não explica aí é só o gambol que que é essa aí é sim vamos começar a sílica na folha a parte de trás da folha que tem os estômatos são as boquinhas que você abre e fecha para a planta poder respirar fazer todo o processo é formada de sílica então quando você aplica por baixo da folha ela começa a funcionar melhor a folha desgrata menos ela tem a função dela mais é regularizada né com a falta de sílica já mas aí você percebeu o endurecimento da folha praga também praga também não tem mais é claro que a folha que tá manchada não vai não 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 é mas o inseto já já pegou e se sentiu é aí a gente tá falando com a mágica que aplica que aplicação que você tá fazendo eu coloco uma mulher de sobremesa no mito de água e aí jogadorzinho pequenininho né mas aí você faz uma coisa no calendário ou não 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 é geralmente quando eu acabo de replantar eu aplico depois aplico mais umas duas três vezes assim na semanal depois não pode deixar de um reservatório ela pronta ela não estraga mas ela sedimenta no fundo ela é um pouco pesada aqui ele é levinho mas quando ele molha ele parece cimento você fica com a água e o pão no fundo aí é assim eu faço com um litro e aplico agitando se você começar a pintar até acabar aquele um litro já tá no fundo já vai baixar já começa a entupir o biquinho mas ela normalmente é bem fininha não entope não não mas se deixar ele parado ele vai no fundo entope a entrada é só mas ele não entope o borrifador não entupiu é não pra mim é sempre aprendendo aí mais uma coisa aí não a o silício a gente tá ouvindo direto para essa questão é que sílica eu fiquei na dúvida agora eu tava olhando aqui eu é químico outro é um elemento é silicato de alguma coisa aí é não tem que sair longe aí a moeirada com silicone não mas a maioria das maquiagens tem sílica esse aqui mesmo ele é um produto que é usado por tudo orgânico aí vocês já compram nesse tamanho ou compra saco como é que tá fácil e aí assim eu não notei nada de problema com os bichinhos passarinho lá do nosso arquidário nada seu érico tem peixe aqui né já não pode ser nada não foi utilizado propriamente outra mas se molha a planta cai na água não acontece nada legal transformação aí vai levar João não tem feito colateral aí eu já levou já eu já levou o dele já valeu eu vou começar a experiência que você teve a experiência desse produto é como é que você soube qual foi a tinha um pessoal que era do rio verão preto interior de são paulo que ligava para o meu pai aquelas vendas por telefone e era bem insistente inclusive vendia alguns produtos naturais repelentes aquilo e ofereceram a sílica para o meu pai usar meu pai é produtor de couve como ele planta passou na couve que notou que a couve produzir um pouco menos porque a couve uma folha que é para ser mole para produzir várias folhas do mesmo pé por semana você tira mais duas três folhas do mesmo pé por semana quando passou a sílica ela diminuiu um pouco a folha ficou mais rígida um pouco mais deu uma travada para ele que a função era ter uma folha mole a sílica não serviu para a orquídea que vai soltar uma folha a cada seis meses se tanto você não nota diferença nenhuma esse registro mesmo pegar o bem você quer tá tomando alguma coisa para olhar então assim nem sei o que tem para a próxima pode deixar o seu érito não pode ficar tão frio eu não quero que você veja aqui ó mas aí você pegou ele pegou e deixou lá eu falei vou testar passei nos vendros de folha fina aquele mais frágil não aconteceu nada passei mais forte não aconteceu nada passei assim que quase não saiu no biquinho tipo o leite de magnésio sabe que tá já bem bem grosso é que eu não queimou acho que não nem uma folha nada nem uma manchinha na folha nada eu falei bom então escolher uma dosagem aqui aí eu escolhi uma dosagem quando eu passo eu vejo que eu passei que fica esbranquiçadinha que você eu faço eu passo e não vejo que passei é e aí eu me incomodo eu quero ver que tá lá o produto não então mas é o silício toda vez que a gente vai mexer com micro-organismos aplicação o pessoal tá exigindo para a gente colocar junto para essa questão da folha só é mesmo não na folha mesmo a folha e já entendendo que ele vai descer para o solo mesmo então assim você não quer que a sua aqui de desidrata e quente um pouquinho ela consegue fechar bem os estômago ela segura é legal tá pegando isso aí valeu pacião esse lance do estômago eu vi na aula do seu Juscelino lá no Ibirapuera sim curso de orquídea ele falava muito que assim a não participar cílica não participa do processo mas ela faz aí quem chegou os estômatos para então chegou ver o vídeo daquele rapaz depois de muitos anos né a gente aqui no orquidário do seu hélio dá para entender o trabalho aqui de biopolia as plantas estão aqui né então tá tendo muita dificuldade com o sapatinho e eu fiquei feliz dele falar aí da terra de Atemárcia silício né ó aqui é só as plantas que incluem o alquidário dele na verdade eu vou aí para dar uma olhada mas tem a plaquinha sempre tem a plaquinha ali olha uma coisa é só o tamanho dessa folha aqui é só o tamanho dessa folha aqui é só o tamanho da folha aqui depois que puxa ele a mais que eu subo é que não consegue nas congeladas cada vez que eu fiz Fala a igreja de novidade, o seu Wesley está fazendo 90 anos hoje, aqui é onde tem as reuniões do nosso, o grupo de ortígias, faça o show aqui, este ano eu não consegui ver nem um dia, pois é uma coisa que ele peça a aproveitar, está olhando aqui esses cachinhos aqui, esse bambuzinho, vamos lá, vamos no churrasco agora. Amém.